Ministério RBC, Devocional Pão Diário 17, dia 6 de novembro, O Romance, leitura, Rute, capítulo 3, versículos 1 ao 11, versículo chave, Rute 4, 17, a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi. Nos tempos bíblicos, as viúvas frequentemente enfrentavam uma vida de pobreza. Essa é a situação em que Rute e a sua sogra Noemi se encontravam após perderem seus maridos. Mas Deus tinha um plano para proporcionar-lhes segurança ao envolver Rute como parte integral de um plano muito maior. Boaz, um rico latifundiário, sabia da existência de Rute e a admirava, de acordo com o capítulo 2, versículos 5 ao 12. Mas ficou surpreso uma noite ao acordar e vê-la deitada aos seus pés. Capítulo 3, versículo 8. Ela lhe pediu para estender a sua capa sobre si no capítulo 9, para indicar que, como um parente próximo, ele estava disposto a ser seu resgatador. Mais do que um pedido de proteção, Rute o pedia em casamento. E Boaz concordou em casar-se com ela, de acordo com os versículos 11 ao 13 e também no capítulo 4, versículo 13. Não é exatamente uma típica história romântica. Não obstante, a decisão de Rute de seguir as instruções de Noemi, dada no capítulo 3, versículos 3 ao 6, estabeleceu uma série de acontecimentos que a colocaram no plano de retenção de Deus. Do casamento de Rute com Boaz, nasceu um filho, o Obede, que veio a ser o avô do rei Davi, capítulo 4, versículo 17. Gerações depois, dessa família nasceu José, que se tornou o pai legal do filho de Maria, Mateus, capítulo 1, versículo 16 e 17. Lucas, capítulo 2, versículo 4 e 5. O nosso Redentor, Jesus. Rute confiou em Deus e seguiu as instruções de Noemi, mesmo não conseguindo vislumbrar o fim da história. Nós também podemos confiar na provisão de Deus, quando a vida é incerta. O medo atrapalha a fé, mas a confiança a estimula.